Fala galera do YouTube! Nesse vídeo eu vou ajudar o pessoal que está começando na patinação. Vou explicar como ficar parado em cima dos patins, dar algumas dicas sobre postura e no fim ensinar movimentos básicos para acelerar e frear. Preparado? Bora lá! Antes de começarmos, quero ressaltar que as dicas dadas têm base na minha experiência com os patins. Não sou um instrutor certificado para patinação. Estas dicas funcionaram para mim e podem funcionar ou não para vocês. Na dúvida, consulte um profissional certificado. Agora vamos ao vídeo! Para parar de deslizar sem querer, faça um T com os pés, apoiando a maior parte do seu peso na perna de trás, que pode ser a direita ou a esquerda. As pernas ficam ligeiramente flexionadas e o tronco ereto. Evite deixar os pés muito tortos. Isto força seus joelhos para dentro e pode causar lesões, além de bolhas nos pés. Fora que isso aumenta o desgaste na parte interna das rodas, te obrigando a fazer rodízio mais frequentemente. O alinhamento correto dos patins, perpendiculares ao piso, deixa seu joelho corretamente posicionado e melhora o rendimento da sua patinação. Não precisa ser 100% retinho, mas quanto mais próximo disso, melhor. A patinação é um esporte lateral. Estamos toda hora caindo de um lado para o outro. É importante empurrar com o calcanhar, sem fazer jogo com a ponta do pé. Para aumentar o equilíbrio, pode-se utilizar o braço oposto à perna que está na frente. Note que começou em uma posição inclinada e ainda assim continua parado e estável. A posição alta para patinar é aquela em que mantemos o tronco ereto e os joelhos apenas levemente flexionados. Esta posição é mais preguiçosa, cansa menos e usa menos os músculos do que as demais. No entanto, lembre-se que nesta posição é muito fácil pesar para trás, o que pode desequilibrar. Cair para trás é muito pior do que para frente, pois há maior risco de bater a cabeça no chão, além de não haver como proteger com as mãos. Então evite começar patinando nesta posição. A posição baixa é aquela em que você inclina o corpo para frente e flexiona mais os joelhos. Seu centro de gravidade avança e abaixa, o que diminui o risco de queda. Ainda assim, se houver uma queda, ela é para frente, porque é menos perigoso. Na posição mais baixa, flexiona-se mais os joelhos e inclina-se mais o tronco. Isto aumenta bastante a estabilidade e a potência que você pode colocar nas passadas. No entanto, esta postura cansa bastante. Note como a mudança de postura deve acontecer sem prejudicar a curvatura natural da coluna e sem alterar o posicionamento correto dos pés e joelhos. Recomendo manter a postura mais baixa que seu condicionamento permitir. Para começar a se mover, coloque os pés em V e force as pernas a abrir até um determinado ponto. Depois, pare de abrir e mantenha esta posição. Os pés podem ficar um pouco inclinados, desde que não seja nada exagerado. Note na tomada por trás que as rodas não deixam o chão em momento algum. Enquanto estiver treinando, um apoio ajuda a evitar que você leve muitos tombos. Pode ser uma grade, um corrimão ou até outra pessoa te segurando. Comece se apoiando com as duas mãos. Conforme pega confiança, vá apenas com uma mão e depois solte-se completamente. Por fim, quando estiver confiante, pratique o movimento longe do apoio. O freio básico é feito juntando-se a ponta dos pés em V, tal como mostrado no vídeo. Se você não parar totalmente, ao menos isso vai diminuir bastante sua velocidade. Essa postura servirá como base para andar de costas no futuro. Quando estiver melhor nos dois movimentos, combine-os e treine primeiro apoiando e depois longe do apoio. É isso aí, pessoal! Espero que com essas dicas o pessoal que está começando possa acostumar a musculatura com a patinação. E se você está caindo muito, não desanime! Algumas pessoas levam mais tempo para se estabilizar. Com o tempo e treino, todo mundo chega lá. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Como sempre, seu comentário é muito importante para que eu melhore a qualidade do meu canal. Valeu!